O destaque é motivar as pessoas a incentivar a pesquisa científica no circuito de Curitiba e trabalhar com a colaboração dos pesquisadores, professores e instituições de ensino. O centro de pesquisa do ISAI é voltado para alunos, professores e profissionais do mercado com interesse em pesquisa. Nós temos quatro grandes pilares do ISAI que são inovação, governança, sustentabilidade e cooperativismo. O foco é nessas linhas com as diversas perspectivas de pesquisa. E a gente me seguia falando que está extremamente feliz por sediar esse evento, a Conferência de Pesquisa Científica. Isso porque na nossa missão, e esse é um dos temas que eu vou então explicar novamente, nós temos como intenção ser protagonista do desenvolvimento sustentável, inspirando lideranças localmente responsáveis por meio de uma educação transformadora. É uma declaração de missão ousada e de difícil execução, ou melhor, de difícil comprovação, porque para a execução nós temos competência. Mas uma questão precisa ser ressaltada. Nós somos uma escola de negócios e atuamos na formação profissional. E nós temos a intenção de ser um agente de integração desse mundo único e que às vezes parece ser dividido. Quem disse que pesquisa e organização não podem estar juntos? Qual é a razão de você ter uma dicotomia nesses dois mundos? O modo ISAI de entender pesquisa não é esse. Nós pretendemos levar cientificidade para as organizações e contexto profissional e corporativo para a academia. Desejo que as discussões sejam proveitosas, que as noites sejam inspiradoras de aprendizado, que mais pessoas se engajem nos grupos de pesquisa da nossa instituição e que mais pesquisadores devem o nome do ISAI pelo mundo. Muito obrigado a todos e a todas e desejo um excelente evento a vocês. A principal dica para um artigo de qualidade é a contribuição. É o fator principal e que faz com que o artigo seja aprovado, de fato, pelo editor-chefe de uma revista. O que ajuda muito é o autor conhecer bem a revista na qual ele quer publicar um artigo, ele fazer toda uma leitura do passado do que a revista publicou, e aí fica um pouco mais fácil ele identificar alguns gaps, alguns buracos na teoria, na prática, enfim, naquele conteúdo da revista, para daí ele tentar trazer alguma contribuição. Eu acredito que o principal erro e o principal acerto advêm da mesma questão. O principal erro, eu poderia dizer, que está na forma como esses alunos, estudantes, pesquisadores, eles procuram e encontram essas fontes científicas, ok? Então, um dos problemas centrais está na questão deles não saberem como, em quais bases acessarem, em quais tipos de journals eles baixarem esses artigos, o que acaba causando uma certa confusão em como a ciência se estrutura. O principal acerto advém desse conhecimento, por isso até eu trouxe essas informações que são muito importantes de como nós conseguimos acessar essas fontes desde a origem das principais bases para que você consiga ter uma ideia melhor do campo da ciência e como se estrutura os artigos e a comunidade acadêmica em cada tema específico. Na nossa discussão da noite de hoje, a gente vai conversar sobre alguns aspectos inerentes ao plágio, ao autoplágio e a outras formas de plágio e também a questão de citação, como deve ser uma citação adequada e quem deve participar como autor ou coautor em um artigo, tentando, junto com o grupo, refletir sobre que tipo de práticas a gente deve adotar para fazer uma pesquisa íntegra, tanto a nossa pesquisa, tanto aquela pesquisa dos alunos que a gente orienta ou de outros grupos que a gente possa participar dessa pesquisa. A pesquisa tem mudado bastante, a gente está cada vez menos trabalhando sozinho, passando a trabalhar em times, muitas vezes esses times são distribuídos por diferentes países, a gente tem diferentes culturas envolvidas no processo de pesquisa, porque o entendimento do que é, por exemplo, plágio ou da maneira de citar pode ser diferente, de país para país e a gente precisa entender como isso acontece, que tipo de mecanismos a gente pode criar para garantir ou para ao menos procurar fazer com que a nossa pesquisa seja planejada de maneira íntegra e seja executada de maneira íntegra em todas as etapas do processo de pesquisa. Estou fazendo aqui essa participação no ISAI para discutir um pouco sobre a ética na pesquisa, que é um assunto muito relevante hoje por conta da mudança na tecnologia. Na verdade, a pesquisa está se adaptando às novas tecnologias, então a gente está mudando o jeito de fazer pesquisa, consequentemente estamos mudando os nossos valores, enfim, é um momento de desafios para todos. Então, nessa palestra a gente pretende abordar alguns aspectos relativos, por exemplo, ao plágio, um dos elementos da ética na pesquisa, comentar como as tecnologias estão ao mesmo tempo auxiliando e também protegendo autores contra o plágio, é um dos aspectos que a gente vai discutir e também tentar mostrar que as decisões que a gente toma têm que ser embasadas na ética e é uma coisa bastante prática, na verdade, na pesquisa, não é uma coisa teórica ou que não vai nos alcançar, a gente tem que estar constantemente analisando e avaliando a qualidade e a ética da nossa pesquisa. Eu fui chamada aqui, acho que pela minha experiência como editora de periódico, como professora de metodologia e como leitora e vivo corrigindo os artigos também, dando dicas de escrita científica, que é uma escrita diferente, especial, com características diferentes, né? E quem vem fazer mestrado ou vem fazer uma pesquisa não está habituado com esse tipo de escrita, então eu venho para falar sobre esse assunto. A dica é que seja profundo naquilo que está escrevendo, acho que é perseguir um único objetivo, um só, durante o paper todo, e ser profundo sem ser prolixo. Mas eu vou falar na palestra como é que a gente consegue alcançar isso, né? E que é hábito também, né? Depois que você engrena, aí você consegue mais fácil. O foco da palestra hoje, então, é contar um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS das Nações Unidas. A gente tem trabalhado com os ODS aqui no ISAI, na verdade, eles são pano de fundo para todas as nossas ações de sustentabilidade, junto com o Pacto Global e o Prime, Princípios para a Educação Executiva Responsável, outros dois movimentos da ONU. Então, eles são pano de fundo para todas as nossas ações de sustentabilidade. E a ideia é trazer isso um pouco para a conferência e mostrar como que a academia tem trabalhado com os ODS, explicar um pouco mais como eles podem se engajar com o movimento. Então, a ideia é disseminar práticas de sustentabilidade hoje. Legenda Adriana Zanotto